Olá pessoal, tudo bem com vocês? Voltei para essa aula dessa linda rosa, tá? A inspiração da flor Rosabella, que uma seguidora chamada Grazi desenvolveu e que eu achei muito linda e conversando com ela resolvemos vir aqui gravar e ensinar vocês, devido a muitas meninas me mandarem mensagem que não conseguiram estar fazendo a Rosabella, tá bom? É muito linda, tão linda quanto, tá? Muito fácil também, agora todas poderão aplicar nos tapetes, ó Ela é de aplicação, eu coloquei esse araminho aqui só para testar, gente Só que o arame que eu tinha em casa é bem fininho, ó Ele não suporta o peso da flor, tá? Mas fica a dica aí, para vocês que quiserem fazer como arranjo Coloque um arame mais grosso e olha, dá para colocar no vaso, gente Olha que linda que ficou Eu fiz algumas leves modificaçõeszinhas aqui Mas não fugiu do que a Grazi me passou, ok? Muito obrigada, Grazi, tá? Para a nossa aula, nós vamos precisar desses materiais, tá? Uma folha, igual eu ensino, tá? Aqui no canal, vou deixar o link aqui na descrição Um cabo feito com o fio que você for fazer a flor, tá? Uma agulha de tapeçaria, uma tesoura Vamos também precisar da cola jeans, a nossa inseparável cola jeans Um fio amigurumi na cor 5800 Um fio duna na cor 9284 Nas mesmas cores, se vocês não souberem Nós encontramos na Cléa e na Anne Essas mesmas cores que eu falei Do fio amigurumi e da duna Então, nós vamos precisar também Quem for fazer a flor com a duna 9284 A gente vai usar a Anne Que é a mesma cor E 5800 Na cor do fio amigurumi Como aqui eu fiz essa flor Com a linha Anne O que eu vou fazer? Para a melhor visualização de vocês Eu vou estar ensinando aqui na videoaula Com o fio duna E com o fio amigurumi Usando agulha 2 e 25 Aqui no fio Anne Eu também trabalhei com a mesma numeração de agulha 2 e 25 Para ela ficar um pouquinho maior Onde eu vou tentar medir para vocês Quanto que ela ficou Ó Com 6 centímetros Ok? Então, ela fica 6 centímetros assim, ó A gente coloca deitada Então, vamos lá Para a nossa aulinha Com o fio duna A gente vai fazer o anel mágico Tá? Sempre anel mágico Aqui já não fica legal Correntinha, tá? Quem não souber fazer o anel mágico Eu vou deixar o vídeo, tá? Aqui na descrição também Ó E aí Eu prendo com uma correntinha Subo mais duas Para me dar a altura de um ponto alto E aqui dentro desse anel mágico Eu farei 12 pontos altos Contando com as três correntes Então, olha Aqui eu já tenho três pontos altos Vou fazer mais nove Me dando um total de 12 pontos Fiz os 12 pontos altos Fechei bem aqui, ó O fio do anel E agora aqui Na minha terceira corrente Introduzo a minha agulha E fecho com ponto baixíssimo Vou subir aqui Três correntes Que é a altura de um ponto alto E volto no mesmo lugar aqui No mesmo ponto Onde eu subi as três correntes E faço outro ponto alto Vou pro próximo ponto aqui O ponto da frente E faço mais dois pontos altos E aqui Eu vou fazendo um aumento Pra cada um desses 12 pontos altos Onde eu finalizo a carreira Com 24 pontos altos Feitos aqui, pessoal Os meus 24 pontos altos Eu venho na terceira correntinha aqui E prendo com ponto baixíssimo A Grazi faz desta maneira E já vem fazendo o ponto caranguejo Eu vou fazer uma alteração aqui Que eu achei melhor pra costurar E pra encaixar a flor, ok? Então, vamos lá Aqui eu fechei com ponto baixíssimo Faço uma corrente Venho dentro do mesmo ponto Onde eu fechei aqui, ó E faço um ponto baixo Vou pro próximo Fica bem apertadinho aqui Vou pro próximo ponto Outro ponto baixo O próximo ponto Outro ponto baixo E no próximo, outro Então, aqui Eu fechei E fiz quatro pontos baixos Eu vou fazer por quatro vezes Quatro carreiras A contar dessa Quatro pontos baixos Então, ó Fiz a primeira com quatro Faço uma corrente Viro o meu trabalho Pelo avesso E repito Esses quatro Pontos baixos Ó Dois Três E Quatro pontos Baixos Faço uma corrente Faço mais uma vez E mais uma Até totalizar em quatro carreiras De ponto baixo E são quatro pontos baixos Tá? Fiz aqui, ó Quatro carreirinhas, ó Uma, duas, três E quatro carreirinhas Com ponto baixo E aí, vai ficar O trabalho fica pelo avesso Venho aqui nessa lateral E vou descer com ponto baixíssimo Até na primeira Na primeira carreirinha Aqui de ponto baixo, ó Então, a gente vai Introduzir a agulha aqui E fazer um ponto baixíssimo Outro ponto baixíssimo Outro ponto baixíssimo E mais um ponto baixíssimo Bem aqui, ó No pezinho do De onde a gente iniciou Ó Certinho? Ó Bem simples isso daqui Aí nós vamos fazer Uma corrente E virar o trabalho Pelo direito Por que que eu fiz Esse esquema de Descer com ponto baixíssimo? Pra que nós possamos Viu pelo direito E fazer o ponto caranguejo Aqui, tá bom? Então, ó Fiz uma corrente Venho dentro Do mesmo ponto aqui E faço O meu primeiro ponto Caranguejo, ó Venho aqui, ó No próximo ponto, ó E puxo E puxo Puxa meio larguinho E faz isso daqui, ó O ponto caranguejo é pra trás, ó Vem aqui E puxa Ó, fazendo devagarzinho, ó Vem aqui Introduz no ponto aqui E puxa No próximo aqui, ó Vem e puxa Quer dizer, quer dizer Não é próximo, né? É no anterior, ó E venho E vou fazer assim, ó Por toda a minha carreira, ó Ó Introduzindo e puxando Ó Desta maneira aqui Vejam bem, ó E ele vai ficando com esse efeito torcidinho Vamos fazer por toda a volta A hora que eu chegar aqui Eu mostro pra vocês Tá bom? Cheguei aqui, ó Até Até O último ponto Onde eu vou agora Puxar um pouquinho aqui Vir nesse pezinho Desse ponto aqui Onde iniciei as minhas A minha carreirinha de quatro pontos baixos, ó E vou puxar esse fio aqui pra trás Viro ao contrário Eu trabalho e travo ele com uma correntinha E aí Eu já posso arrematar o meu fio Ó Isso que fizemos aqui É uma pétala Aqui, gente, ó No anel mágico Como vocês sabem Eu não gosto de trabalho Que corre o risco de desmanchar Então, o que quer que a gente faz aqui? Uma correntinha, ó Um nozinho Desculpa E arremata Aqui Já podemos também, ó Puxar esse fio aqui Por alguns pontos, ó Qualquer pontinho que você achar melhor Você puxa ele aqui pra trás, ó E arremata também E aí você vem com um pinguinho de cola De inça E coloca aqui, ó Tá? Só um pinguinho de cola Só pra selar essa ponta aqui, ó Então, ele vai ficar desta maneira aqui, ó Tá? Nós vamos precisar De mais quatro Iguais a essa Foi outra alteração que eu fiz Além dessa aqui A Grazi Fez quatro pétalas Eu Estou fazendo Cinco Ok? Então, vamos lá Agora eu vou ensinar vocês Ó Diante de todas Já prontas, ó As cinco Que eu falei pra vocês fazerem Eu vou ensinar vocês Como é que nós vamos montar Tudo bem? Então, aqui, ó Nós vamos pegar aqui Pelo avesso Ó E vamos fazer isso daqui, ó Ó Faz assim E vai Bem apertadinho aqui, ó Bem apertadinho Vocês vão fazendo um rolinho, ó Faz o rolinho E aí Vem com a cola Coloca a cola aqui, ó Isso aqui Coloca Uma quantidade Legal Não muito melada Mas também não muito seca De cola E Segura Ó E vai ficar assim, ó Tá vendo? Bem apertadinho Viu, gente? E aí A gente já vem com a agulha de tapeçaria Onde Eu coloquei o fio Anne, tá? O fio mais fino aqui Porque eu acho que fica melhor Pra gente Costurar Peguei Ó Venho aqui E faço Aqui, ó Mesmo assim Como o fio É um pouquinho mais grosso, ó Aí Ó Eu tinha Eita Eu tinha dado um nozinho aqui Peraí Ó Aí a gente faz isso daqui, ó Deixa eu dar um nó mais forte Aqui Mais grosso Porque tá passando O fio Ó E aí Eu prendo assim, ó E venho por cima Aqui, ó E faço De novo Aqui, ó Tá vendo? Aqui E aqui, ó E aí E aí Ela vai Já colando Ali, ó Tá vendo? Deixa ela aqui Fiz aqui Aí eu venho Aqui, ó Nessa ponta Mais fina Aqui, ó Ó E faço isso daqui, ó De cola Avesso, ó Venho aqui E junto Ó Por isso que eu fiz Essas carreirinhas aqui A mais, ó Tá vendo? De ponto baixo Pra ficar uma pontinha Aqui E você vai apertando, ó Aperta aqui Ó Bem apertadinho Ó Desta maneira Pego a linha A agulha aqui E passo Agora aqui, ó Prendendo Aqui, ó Nessa pétala Também, ó É que tá com uma cola E fica um pouquinho Mais duro De passar Mas passa, tá? Ó Fiz isso daqui, ó Prendi Essa pétala Também, ó Aqui E ó O jeito que fica Pelo avesso Pelo avesso Atrás da flor Bom Deixo a linha pra cá Pego essa Pelo avesso E aí Eu coloco Ela abraçada Aqui, ó Então vamos lá Eu tenho que passar cola Agora Aqui, ó Olha o tanto de cola Que eu tô passando, pessoal Que é pra ficar Essa cola é ótima E aí Já fica bem mais firme, tá? Ó Peguei o avesso aqui E Abraço Mas aí Eu tenho que abraçar Na mesma altura aqui, ó Então Ele vai ficar um pouquinho aqui, ó Sem estar junto, tá? Ó Faz isso daqui, ó Venho aqui Ajeito bem, ó E Aperto Super fácil de fazer Agora todas vão conseguir Aplicar No tapete Rosa bela A rosa linda, tá? Olha aí, ó E aí E aí eu seguro Ó Seguro E venho com a agulha aqui, ó Ó De novo Vai tá difícil de passar Por causa Da cola Ó A cola A gente tá colocando cola E eu não vou cortar o vídeo Nada Pra vocês virem que fica difícil mesmo Um pouquinho Mas passa, ó E aí A gente aperta aqui, ó Assim, assim Aí vem aqui, ó Passa Um pouquinho de cola Aqui nessa lateral, ó Só pra fixar um pouquinho E um pouquinho Aqui, ó Tá? Não é muito não Ó Vamos lá Então, ó Feita a costurinha lá O pontinho Então, até aqui Com três pétalas Se torna o botão da rosa Desta maneira aqui Olha que lindo que fica Certo? Só que aí Aí você quiser colocar o botão Separa aqui Aí você Não quer Você quer fazer a flor A rosa Então, você vai pegar aqui, ó Nessa junção Dessas duas testas Métalas Vai vir aqui, ó E colocar cola Ó Coloca cola Direito virado pra gente E o avesso pra dentro Vem aqui, ó E aplica aqui, ó E segura bem firme Segura firme Pro vídeo não ficar muito longo Eu já vou vir desse outro lado, ó Na junção das duas Aplica Aplica cola Aplica cola Ó Aqui, ó Direito virado pra gente Vem e coloca aqui E aí E aí Aperta Bem apertadinho Olha que linda, gente Que fica Bem apertadinho Vocês vão fazer isso, ó Ó Ó Porque depois A gente vai fazer assim, ó Ó A gente abre um pouquinho Ela, ó Tá vendo? Ó Olha que linda Que fica a flor, ó Aqui Vamos fechar aqui Olha que linda Que ela fica Tá? Ela fez com quatro pétalas Pra ficar um pouquinho Mais cheia Eu achei melhor Fazer com cinco Aí segura Após segurar Segurar um pouco Aí podemos Até fazer isso daqui, ó Ó Tá vendo? Aqui, ó Vai Colocando assim, ó Fazendo assim Bem apertado O máximo Só que cuidado Pra não apertar Demais E quebrar a linha Ó Aqui, ó Aí A gente pega Passa por dentro Dos fios aqui, ó Que a gente Deu nó Ó Ou que a gente Enrolou Desta maneira E dá Um nó aqui, ó Quer ver? Ó Faz assim, ó Desse jeito aqui Costura Esse daqui é por conta De vocês O importante é ficar firme E aí a gente Já vem e arremata Ó Olha que linda Olha que linda Que ela fica Olha Bem abertinha, ó Pode trabalhar ela De qualquer jeito Que vocês quiserem, ó Tá? Olha isso Ó Tá vendo? Agora nós vamos fazer Essa parte verde aqui Beleza? Vamos lá? Com o fio amigurumi Na cor verde Tá? Eu vou fazer O anel mágico Novamente Puxo Uma corrente Aqui dentro Desse anel mágico Eu farei Cinco pontos baixos Ó Um Dois Três Quatro Cinco pontos baixos Puxa O anel Não puxa muito forte E aí Prende No primeiro ponto Aqui Com ponto Baixíssimo Certinho? Assim, ó Vou aumentar Todos os pontos Subo uma corrente Faço dentro Do primeiro ponto Baixo aqui Dois pontos Baixos Dois No próximo Dois Então, aqui Vai me dar Um total De dez Pontos Baixos Feitos os dez Pontos baixos Né? Onde aumentei Todos Agora eu vou fazer Um ponto baixo E um Aumento Ó Um ponto baixo E um Aumento Por toda A volta Tá bom? Terminei aqui Com um aumento Fechei com um ponto Baixíssimo Agora eu vou fazer Três carreiras Somente Ponto Sobre ponto Tá? Não vai ter aumento Ó Vou fazer Por três vezes Então, essa é a minha Primeira carreirinha Que eu tô iniciando Aqui com vocês De ponto Sobre ponto Ó E nós vamos fazer Essa E mais duas Aqui, pessoal Ó Fiz as minhas Três carreirinhas Com ponto Sobre ponto Então, eu vou contar Pra vocês Quantas carreiras Ficaram Ao total Ó Então, a primeira carreira Com cinco pontos A segunda carreira Com dez pontos A terceira carreira Com um ponto E um aumento A quarta A quinta E a sexta Ficaram com seis carreiras Com ponto Sobre ponto Dando um total Aqui, ó De quinze pontos Baixos Não apertamos Ok? Como eu havia dito Pra vocês Que não era pra apertar O anel mágico Deveríamos deixar Aqui O cabo Já pronto Igual eu ensino Na videoaula Do Da flor Rosa Bela Do square Rosa Bela Que eu coloquei Aqui já Alguns meses Atrás E aí Que que é Que nós vamos fazer Nós vamos Passar aqui, ó Ó Desta maneira Bem no meinho Aqui, ó Esse fio aqui, ó Ó A gente passa Pra já ficar preso, ó Tá vendo? E aí A gente vai dar Com o fio Do anel mágico Aqui, ó Que esse fio Que ficou aqui A gente já vai dar Os nossos nós Pra segurar O cabo Nessa parte aqui, ó Pode apertar bem Não tem problema, ó Que aí já fica fixo, ó Tá vendo? Ó Dá uns três nós Então a gente Prendeu O fiozinho Que sobrou Do anel mágico Com o fiozinho Do cabinho Aqui, ó E aí, ó Olha como que fica firme, ó Não escapa, tá? Por quê? Porque a cliente Ela vai Lavar o tapete Ela vai Às vezes Até bater a máquina Centrifugar Sei lá E aí A gente não pode Deixar o negócio Escapar, né? Ó E porque eu fiz Isso daqui Olha aqui, ó Encaixa Certinho Aqui, ó Fica mais fácil Tá vendo? Ó Ó Certo? Então agora Nós vamos dar continuidade Pra fazer essa parte Aqui, ó Eu vou fazer uma Com vocês Depois vocês Seguem normalmente Sozinhas, tá bom? Ficaram então Com quinze pontos Não ficaram? Fechei com ponto Baixíssimo Faço uma corrente Dentro desse mesmo ponto Eu faço um ponto baixo Dois pontos baixos E três pontos baixos, ó Porque são quinze Vão me dar cinco Desses daqui, ó Então, três Viro Faço uma correntinha Viro o meu trabalho Aqui No primeiro ponto Eu vou fazer dois pontos baixos No próximo ponto Eu vou fazer um ponto Dois pontos baixos, ó E no próximo Dois pontos baixos Fiquei com seis Faço uma corrente Viro o trabalho novamente E vou repetir Os seis pontos, ó Dois Três Quatro Cinco E seis pontos Uma corrente Pulo o primeiro ponto Vou pro próximo Aí aqui Vão ficar com cinco pontos baixos, ó Um em cada ponto Porque eu pulei o primeiro Ó Quatro E cinco Uma corrente Pulo o primeiro Agora eu vou ficar com quatro, ó Um Dois Três E quatro Uma corrente Pulo o primeiro Fico com três, ó Uma Duas Três Pulo Faço uma corrente Pulo o primeiro Ficando com dois Ó É só diminuição aqui, ó Faço uma corrente Pulo o primeiro E fico com um Fiquei com um Faço uma corrente Puxo um pouquinho E arremato O fio Ó Já fiquei com o primeiro Negocinho aqui, ó A primeira A primeira folhinha Só vou iniciar o próximo Pra vocês entenderem Como é que a gente vai iniciar Agora Da agora pra frente Pra completar aqui, ó Aqui Foi onde eu fiz O meu último ponto Ó Fiz o meu primeiro ponto, ó Um Dois E três Aqui tem um Dois Nesse terceiro Ó A gente conta Um Dois Três, ó A gente não tá usando Três pontos, ó Aí a gente prende aqui Com um ponto baixo Já Venho aqui E já vou Escondendo esse fio Aí eu faço Aqui, ó Dois E três Correto? Uma corrente Viro o trabalho Aqui dentro Eu faço dois pontos Ó No primeiro E repito Tudo Normalmente, ó No segundo Dois pontos E no terceiro Aqui também Dois Pontos Fiquei com seis Esse fio aqui Eu já posso Arrematar Fiquei com seis Venho aqui Faço uma corrente E repito esses seis pontos Ó Uma Dois Três Quatro Cinco Seis pontos Uma corrente Viro o meu trabalho Não faço nesse Agora eu faço no próximo Então, vou ficar com cinco pontos Ó Três Quatro Opa Cinco Uma corrente Pulo o primeiro ponto Vou pro próximo Fico com quatro pontos Ó Três E Quatro Uma corrente Viro Fico com três Ó Um Dois Três Uma corrente E viro Fico com dois Uma corrente E viro E fico com um Uma corrente E puxo um pouquinho Sempre procura puxar Do mesmo Tamanho Já fiz dois E agora eu repito Fazendo três E eu volto Pra encaixar Com vocês A flor Fazer os acabamentos Finais Tá bom? Finalizado aqui Ó Onde ficamos Com cinco Ó Cinco Né Dessas petalazinhas Aqui Agora O que nós vamos fazer? Ó Uai Tá ficando doida A pérola? Não Não Tô A gente vai pegar E vai fazer Aqui ó Que fica aquele Efeito Depois que seca Parecendo espinho Sabe? O espinho Que tem na própria flor Da natureza Ó A gente passa Colinha Fica tão bonito Gente Depois vocês vão Conferir Eu quero que vocês Me contem Tá? E me contem Lá no Instagram Quem ainda não me segue Lá no Instagram Faz favor Vamos ficar mais próximas Mais juntinhas Lá no Instagram Todas que fazem os trabalhos Que eu gravo as videoaulas Eu vou E compartilho nos meus stories Tá bom? Ó Ficou desta maneira Não ficou? Agora aqui Ó Cola Muita cola Quer dizer Muita Mas sem fazer Lambança Né? Sem fazer Muita Meleca Ó Colocamos a cola Aqui Viemos aqui Ó E vamos Rodando Rodando Até sentirmos Que ó Olha que acabamento Gente Fica magnífico Ó Perfeito Tá? Ó Faz isso daqui Quem quiser Colar Essas partes Aqui ó Olha que linda Que fica Ai fica um Um luxo Olha Quem quiser Colar aqui Dá um pinguinho De cola Pode colar Eu Não vou colar Vem aqui Centraliza certinho Vê pra não ficar torto Ó Assim ó Faz assim ó E Cola aqui Mas eu acho Melhor Ao invés de colar Sabe o que a gente faz? Pega um fiozinho É melhor É melhor Porque aí Não corre o risco Nossa Eu tenho pavor E assim Nossa De descolar o trabalho Entendeu? De despencar Porque Geralmente Quem compra Quem compra Não faz crochê Né? Ó Aí vocês centralizam Eu acho que Tipo uns Os quatro dedos meus Aqui ó Dá pra Uma posição Bacana Dei um nozinho Venho aqui Pego a folhinha Ó E costuro E costuro Eu acho melhor Viu gente Costurar Que aí A gente tem Certeza Assim que tá Firme Né? Ó A agulha Como a gente Usou ela Lá atrás Ela tá Áspera Sabe? Não tá Com cola Sabe? Ó Faz de novo Aqui ó Dá uns Três pontos Sabe? Bem dados Assim ó Pra ficar Bem Firme Ó Aí pelo Avesso Aqui ó Pega em Qualquer ponto Deixa eu ver Aqui Olha como Que a agulha Ficou de cola Qualquer ponto E ó Cola Dá um nó Deu nó Corta Essa pontinha Corta Essa Vem aqui Com uma cola Ó Venho aqui Com a cola Dou um Pinguinho E deixo Aqui Aqui do lado Desse outro lado De baixo Também Colinha Segura Um pouco Ó Ai que coisa Mais chiquérrima Olha isso Perfeita Adorei 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 Ó Deixa eu cortar Meu araminho Aqui Que não deu muito certo Com esse arame Não Ficou muito fininho Né? Muito Ele é bem fininho Mas se colocar Um Um grosso Um arame Grosso Fica super Olha que linda Gente Vamos combinar Né? Ficou Maravilinda A nossa Rosa linda Né? Então tá aí Mais uma Videoaula Tá? Que eu fiz Com muito carinho Pra vocês Através Da inspiração Né? Que a Grazi Teve Vendo a Rosa Bela Agora Todas Vão poder Fazer E aplicar Eu vou medir Essa ficou Com seis Centímetros Essa daqui Ficou Com nove Nove centímetros Então uma com seis E a outra com nove Eu acho que as duas Ficam ótimas Pra pôr Aplicar nos tapetes Tá? Pra aplicar Vocês vão colar Aqui Dar uns pontos Tá? Com fio branco Por exemplo No meio lá Do nosso trabalho É feito com decore Pega um fio branco Uma charme branca Uma anne branca E costura Aqui ó Costurando No próprio tapete Depois cola E aqui cola Normalmente O cabo dela Fazendo Dando uma entortadinha Assim Olha que luxo Que fica Muito Muito lindo Tá? Todos esses materiais Que eu mostrei Que a gente usou Pra fazer Essa aulinha Vocês encontram Com maior facilidade Lá no site Do Armarinho São José Onde eu deixo Nos comentários Aqui do vídeo De qualquer vídeo Meu Se vocês baixarem Foram enrolando Lá embaixo Vocês vão ver Que tem um comentário Fixado Que é onde vocês Compram baratíssimo Os materiais Tá bom? Deixem de procurar Gente Já vai no lugar Que vocês sabem Que o preço é ótimo E que vem tudo certinho E que vocês encontram Todos os materiais Então é no Armarinho São José Tá legal? Me sigam lá no Instagram Arroba Pérola Lima Com dois M's Tá? E fiquem com Deus Obrigada E agora eu quero ver Muito Mas muito Tapete Rosa Bela Porque não tem Mais desculpa Agora todas Vão conseguir fazer A flor Rosa linda Que é muito Parecida Com a flor Rosa Bela Tá bom? Bye bye Tchau